De Santarém, Pará, Brasil, para Luanda. Já atendo outros clientes online, mas agora vim atender alguns clientes presencial. Hoje quem eu estou atendendo aqui é o Marco, vou apresentar ele depois, mas vou mostrar a estrutura aqui, que dão 660 metros quadrados. E aqui está na fase já de implantação das bancadas de produção. Vejamos ali dois amigos colocando. E vamos ver como é que está ficando dentro do cultivo. Está muito bom. Primeiro que os parceiros que são a Ecofort Estufas, que me fornecem, eu indico para meus clientes também, eles já colocam no projeto uma estufa com pé direito alto. O que é pé direito alto? Esses pés, isso aqui é o central, mas os direitos têm 4 metros pelo menos de altura livre. Se for 5, melhor ainda. E aqui nós temos as bancadas, já sendo implantadas também, como eu falei. Começando com 1,20, terminando com 50 centímetros e ficando muito boa já. E aí E aí E aí Obrigado.